Aqui a gente tem exatamente a diferença entre as atividades de um arquiteto trabalhando no modelo ágil e no modelo cascata. Tem alguma diferença, Giovanni? Tem, tem. Tem, tem. Sim, é completamente diferente a maneira da pessoa que está trabalhando com arquitetura atuar no modelo cascata ou no modelo interativo incremental, que é o modelo proposto pelo desenvolvimento ágil. A diferença é aquela que eu falei mais cedo, é o fato de que você tem uma fase de arquitetura, você tem uma fase para o design. E depois daquilo, existe a ilusão de que você pode pegar aquele planejamento no modelo tradicional e simplesmente implementar o que foi planejado para a arquitetura. E isso é uma ilusão, isso não existe, isso não vai funcionar, porque é como eu falei, você vai descobrir coisas ao longo do processo de desenvolvimento de software, ao longo do processo de implementação. Então, no modelo tradicional, o papel das pessoas que trabalham com arquitetura, ele é muito mais intenso nessas primeiras fases, e o do time de implementação, ele é muito menor, esses times trabalham muito menos, tanto que é muito comum que no modelo tradicional, muitas vezes você nem tem o time ainda presente, você nem sabe quem é o time que vai implementar, então você tem, às vezes, analistas, analistas de negócios, analistas de sistemas, arquitetos trabalhando, e você não tem o time de implementação. Você vai saber depois que aquela fase terminar, e qual que é a produção dessa fase inicial no modelo tradicional? É documentos, diagramas, agora está tendo uma movimentação de diagramas como código, mas é... Eu não gosto muito, eu não gosto muito. É, mas está acontecendo, mas são diagramas, são diagramas, então você está produzindo papel, e o problema é que esses papéis, eles não estão... Faltou combinar com o inimigo, porque você não confrontou eles com o mundo real ainda, você está confrontando eles com o ideal. É o mesmo problema que acontece com a análise de negócio, é exatamente o mesmo problema. Você tem todo o planejamento que a hora que você começa a implementar, ele vai confrontar o mundo real, e você vai descobrir que não era exatamente aquilo, e às vezes não era nada daquilo. É muito comum, eu já vi empresas gastando centenas de milhares de reais nessas fases iniciais, e quando começa a implementação, tem que jogar quase tudo fora. Já vi empresa que jogou tudo fora, falando, putz, isso aqui não atende o que a gente precisa, entendeu? O que o negócio precisa. Ou então, deixa para a forma, né, Giovanni, e entra com as documentações, e fica uma documentação legada, né? É, isso é problemático, é problemático, porque uma documentação que não reflete a realidade, é um bug, né? Você tem que jogar fora essa documentação que não reflete, porque ou você refaz, ou você joga fora, você não tem outra opção. Guardar ela errada, que ela não bate com o código que você fez, é pior, porque daqui a um ano, alguém vai precisar dar uma manutenção, vai abrir aquele diagrama todo errado, vai assumir premissas todas erradas, vai corrigir de forma errada, e vai criar outros bugs, entendeu? Então, ou corrija ou joga fora, não tem outra alternativa. Então, assim, o papel do time de arquitetura, ou das pessoas que estão arquitetando no modelo tradicional, é basicamente produzir papel. Então, eles vão fazer uma análise em cima do que está sendo demandado, vão falar com os analistas de negócios, e vão produzir diagramas, vão produzir documentos, que vão ser depois consumidos pelo time de desenvolvimento. E aí, é muito comum também no modelo tradicional que quando acaba essa fase, essas pessoas que trabalham na arquitetura, elas saem do projeto. Elas vão trabalhar em outro projeto, elas são deslocadas para outro projeto. E aí, o time tem que trabalhar com os documentos que foram produzidos pelo time de arquitetura. E muitas vezes, não adianta você falar, putz, a gente pode fazer uma reunião, no máximo, às vezes, tem uma reunião de passada de bastão, sabe? Tipo, o time de arquitetura passa o bastão, faz uma reunião do time de desenvolvimento, explica o que foi levantado, só que o time de desenvolvimento olha para aquilo, fala, tá bom, aí o time de arquitetura vai embora, o time de desenvolvimento vai implementar. E aí, se alguma parte dessa documentação não funcionar, aliás, não é ser, é quando, quando algumas partes desse planejamento não bater com a realidade, o time, muitas vezes, de arquitetura, ele foi embora, ele não está mais disponível, isso é muito comum, ou ele está disponível menos do que você gostaria, e ele não vai parar, porque a ilusão é essa, não, eles terminaram, então o time de desenvolvimento tem que implementar, e aí o time de desenvolvimento começa a implementar e começa a ter problemas com essa implementação, porque o time de arquitetura fala, não, tá certo, tem que implementar desse jeito, e aí acontece muito em projeto fechado, quando a empresa fecha o escopo do projeto, onde o time acaba implementando errado, e aí o resultado é, então o time fala, tá bom, eu vou implementar do jeito que você mandou, e aí quando chega lá na frente, é que a gente descobre que aquilo não está aderente à realidade, quando começa aquele negócio, quando você começa a bater, você não tem opção, você vai ter que bater com a realidade, você pega aquele software e leva para os usuários, e os usuários viram e falam, não, isso não nos atende, o que eu pedi não foi isso, não era nessa direção que eu queria ir, meus requisitos não funcionais eram outros, não, esse software precisa de mais desempenho, eu preciso usar ele por mais tempo, eu vou ter mais usuários, eu vou ter uma, pô, vocês não integraram com tal pedaço da empresa, qual tal terceiro que eu precisava ter implementado, precisava ter integrado, né, essas coisas às vezes a gente descobre depois da fase de planejamento inicial, de planejamento da arquitetura, da análise de negócio, às vezes elas acontecem depois, a empresa fecha um contrato, entendeu, então assim, é problemático, então você tem que ver até onde a empresa tem medo, né, se ela tem medo até o final, essas novidades, você só vai descobrir no último momento, e aí o software que estava com 90% pronto, não estava nem 30% pronto, e tem que começar de novo um monte de coisa, a piada é, os primeiros 90% da aplicação levam 90% do tempo para fazer, e os últimos 10% levam mais 90%, né, porque é muito comum, é por causa dessa ilusão, né, então é isso, a gente tem essa, essa expectativa errada, né, de que a gente consegue fechar todos esses, esse planejamento arquitetural naquela fase inicial, e é só nela que acontece o processo de arquitetura, né, no modelo ágil não, a gente compreende que o software é algo, a escrita de software é algo complexo, e que a gente vai descobrir coisas novas ao longo do processo, então a gente não tem um momento inicial de planejamento de arquitetura, as pessoas que estão trabalhando com a arquitetura de software num projeto ágil, elas estão acompanhando o projeto todo, né, e é comum que no começo do projeto elas tenham uma demanda maior, é natural, mas elas acompanham o projeto como um todo, e elas vão desenhar assumindo que vai mudar, porque essa é uma outra diferença bem grande, no modelo tradicional você assume que não vai mudar, então você não planeja para a mudança, e no modelo ágil você assume que vai mudar, e a arquitetura ela já é feita para ser mais extensível e mais fácil de mudar, entendeu? Então, e as pessoas que trabalham com arquitetura estão disponíveis ao longo de todo o projeto para apoiar o time e codar com o time e levar o projeto para frente, elas não são, você não assume que elas estão indisponíveis, você assume o contrário, que elas estão disponíveis, e aí elas vão atuando junto, é lógico que conforme o projeto vai evoluindo, a gente vai encontrando mais a realidade ao longo do começo do projeto e tem menos surpresas, né? Então você tem o famoso cone da incerteza, que mostra que a gente vai diminuindo a incerteza ao longo do projeto. A medida que chega no final, né? Exatamente. Exatamente. tudo mais claro. Exatamente. Então, os interessados do projeto, eles vão vendo o resultado do projeto por causa do modelo alternativo incremental, eles vão vendo o resultado do projeto, a gente vai retroalimentando essas informações que os interessados têm no projeto e se precisar já muda a arquitetura no momento que é mais barato mudar, que é quando a gente ainda não implementou, entendeu? Porque depois que você implementou é muito mais caro mudar a arquitetura, né? E quanto mais o projeto anda, mais caro fica, né? Enquanto que no modelo tradicional você tinha uma ilusão, né? De que, ó, software é algo muito caro, então a gente vai planejar pra caramba pra que ele não mude. Isso assume que você consegue planejar o suficiente pra não mudar depois, quando na verdade a realidade é, vai mudar de toda forma. Porque não depende da área técnica só mudar o software. A gente tem coisas que estão além da gente, né? E tem o próprio fato de nós sermos humanos e não conseguirmos extrair todas as informações possíveis. Tem pessoas que a gente deveria ter falado e não falou. Os processos nunca são perfeitos. A gente assume a imperfeição do processo. né? Então, essa questão de trazer esse fato, né? Falar, olha, desenvolvimento de software não é um processo matemático, lógico, quadrado. Desenvolvimento de software é um processo que tem muito de lógica, mas tem gente. E por ter gente, isso fica muito complexo e a gente assume que a gente nunca vai ter toda a informação necessária e o projeto nunca vai ser perfeito. Então, como é que a gente se prepara pra esse cenário? A gente se adapta. E aí chata.